E aí Sobrei Ai, não, Jalei Estou lá, vai Filmei Filmei Não vai Mas não É aqui Que isso é um bastardo Mega mozada Mega-missile É um brainé É um giga-missile É um giga-missile A gente É um brainé Fica 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 E Fica Fica Ok, eu estava lá onde eu precisava. Então eu deveria ser um boss. Oh, isso é uma arma. É mais fácil. Estou com o boss que eu tenho. Jornzor! Não sei onde, tem alguém do tebe, olha. Não. O kick, não. Ok. Lidinho. Vocês não entendem. Vocês não entendem. Ahahahahahah Tchyyy Eu realmente não sei se tivou Tch! Não me acredito Não me lembro Tch! P-p-p-dia Fuck you, black manada. ... Puto em potço. So you're kicking ass with the Raiders. Guess a little head will face me eventually. Ok. Now I need to beat. Universal 13. Oh yes. So premium. Topx é not the boat. Tô, tê, 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 tê. Eu vi que não tinha um postado. Não se dá. Ah, eu tenho que ser atrás do reto. Eu tenho um postado. É um pequeno bola Ok, foi um difícil de fazer. Esse é um bom bom, foi um bom bom. Mas eu estou fazendo isso. Mas eu estou fazendo isso. Você fez isso. Puxa, puxa, puxa. Não é tão rápido, Valtep. Tem algumas famílias que gostam de comer. É um bom bom. É um bom bom. É um bom bom. É um bom bom bom. É um bom bom bom. É um bom bom bom. para um bom 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 bom. Para um bom 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 bom. Ele será mais entre 30 minutos. Mas eu estou fazendo isso. Vamos para vocês. Então, vamos vamos nos tempo. É bem, não? Vamos vamos nosamentos. Vamos! Você nos ajudou agora? Mas onde é? Eu vi 3 vezes. Eu já vi que eu vi 3 vezes. Eu já vi que eu vi 3 vezes. Então eu vou me sair. 9 anos! Boa! Quem você viu? Eu já vi em um momento. É um momento. Que o golpe! É um momento! Eu estou morto. Quero. Eu estou morto. Ele está morto. Ele está morto! Eu estou morto! o que é? o que é? o melhor cara eu sou o melhor leitura o leitura de vídeo o leitura de vídeo o leitura e eu vou fazer o leitura o leitura o leitura o leitura o leitura uau o leitura ou ele o leitura no o Veja o chute, garotos! Co, tchau, 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 tchau. CAU Robo, não consigo ir. Tch, olha, eu estou aqui com bagulho. Gabo, você pode virar o alas. Não, eu não posso ir com o alas. Temos aqui com bagulho todos. Vê-li no.